Vou começar a pintar uma peça e quero a companhia de vocês para voarem junto comigo e com meus passarinhos. E hoje eu quero falar com você que está pensando em iniciar na pintura sobre porcelana, seja como uma profissão, fonte de renda ou como hobby. O que eu posso te dizer é que eu tenho certeza que a porcelana vai trazer felicidade extra para você. Eu amo pintar passarinho e gosto de imaginar que podemos ser como eles, voar, montar nosso ninho e o tempo se encarrega de renovar as folhas da nossa árvore. A vida é fluida, por isso nós temos que fazer coisas que nos dão prazer. Temos muitas possibilidades e escolhas. Pintar esses passarinhos me dá leveza e traz para os meus dias mais alegria. E é isso que eu quero transmitir para vocês. E é isso que eu quero transmitir para vocês. E é isso que eu quero transmitir para vocês. E é isso que eu quero transmitir para vocês. Para a pintura dos passarinhos, eu usei amarelo 28, carmosin, azul 126, chartrese e preto. Eu pincelei o corpo do passarinho com o pincel chanfrado e as penas eu usei um pincel redondo. Finalizando o passarinho, eu faço o bico e os olhos usando preto. O tronco eu uso marrom e um pouco de preto, dando pinceladas e às vezes com o próprio pincel eu retiro um pouco da tinta. E é isso que eu quero transmitir para vocês. Agora eu vou pintar as flores da cerejeira. Estou usando dois tons, um rosa e um púrpura violeta. Essa cor vai mudar bastante depois da queima, ela vai ficar bem mais clara. Mas o importante é você saber que eu estou usando o meu pincel em carga dupla, ele todo no rosa e com a ponta no violeta. E vou fazendo as minhas pétalas da minha árvore, algumas mais escuras, outras mais leves, mais delicadas. Para dar a impressão de profundidade em todos os galhinhos da água. Gente, quando eu falo para vocês que até hoje eu fico ansiosa com a abertura de forno, é porque é muito prazeroso a gente ver uma peça saindo do forno. Eu vou mostrar para vocês o resultado da primeira queima do prato de passarinho. Olha que fofo que ficou o passarinho. Olha essas flores. E agora eu vou retocar essa pintura e vou trabalhar o fundo do prato. Continue me acompanhando. Eu começo retocando os passarinhos com os tons mais escuros. Eu estou usando o carmosin e o preto. E eu coloco um pouco de tinta na ponta do pincel para fazer esses retoques. O retoque é bem sutil, mas ele vai dar muita diferença. Ele vai fazer com que a pintura fique mais viva. E eu retoco também alguns detalhes do galho e das cerejeiras. Gente, eu gosto muito de fundo colorido. Mas eu retocando o prato, eu gostei tanto do fundo branco. Eu achei que ficou tão delicado que eu resolvi só em moldurar esse prato com uma borda de ouro. Então eu vou usar o ouro líquido. Vou despejar o ouro no godê com uma esponja texturizadora. Eu vou molhar no ouro e passar essa esponja fazendo uma moldura de ouro no meu prato. Gente, é isso. Esse é o resultado final da peça de passarinhos na árvore de cerejeira com moldura de ouro. Muito obrigada pela companhia de vocês. E eu aguardo os comentários e opiniões de vocês sobre essa peça. Isso é muito importante pra mim. Um beijo pra todos.